E quando eu comecei a trabalhar É que assim, cara Você pega, por exemplo, a área policial Tem curso de formação, tal O oficial de justiça não tem nada, cara É tipo assim, você chega lá Eu saí com outro oficial um dia Ele me mostrou mais ou menos como era Entendi porra nenhuma, quase Dá aquele calhamaço de papel na mão Boa sorte, né? Aí comecei a trabalhar E, pô, a primeira semana, né? A gente tem aquela coisa assim Nossa, né? Sou oficial de justiça Será que as mulheres vão ficar dando em cima de mim Quando eu for nos lugares? Ai, não, minha noiva até que vai ficar brava comigo, né? Isso tinha 27 anos, né? É, mas é lá atrás É, não, é lá atrás Nem sabia que isso existia ainda, né? Aí, será que vai acontecer isso aí, né? Cara, deve ser assediado, tal, né? Pensava assim, né? Aí, primeira semana de trabalho Cheguei numa casa lá Que eu vou perguntando Que eu contei uma vez, maluco Não conto muito dessas coisas aí Cheguei numa casa lá, né? Procurando o número Na chava, na chava, na chava Aí chamei lá na casa Eu falei Sabe essas portas antigas de ferro? E que no meio é o vidro? Que se abre só o vidro e tal? Aquelas portas antigas Então ela é meio fosco o vidro, né? Mas dá pra ver Você abre só o vidro Aí era aquela casa que era meio rebaixada Era rebaixada Tinha porta lá Chamei Velho, cara Já estão uns 60 e tantos anos, sei lá, né? Na época era mais velho ainda, né? Hoje eu não acho tão velho Na época eu achava mais velho ainda Ah, tô procurando a casa do fulano O senhor conhece? Ficou me olhando assim Não tô ouvindo Vem aqui perto Aí descia a escada Não, pode entrar aqui Entra aqui Então, ó, tô procurando a casa do fulano Número tal Mas não tô achando Não, vem cá, vem cá Aí fui chegando perto A hora que eu cheguei perto da porta assim Aí eu perguntei de novo, cara Não, entra aqui pra gente conversar tal A hora que eu olhei pelo vidro A porra do véio tava pelado, cara Você acredita, meu? O cara tava pelado, véio Um véio com o troço pendurado Eu olhei, pô Aquela época, uma semana de trabalho, cara Imagina Eu olhei aquilo e falei assim Muito obrigado, não precisa O que que eu faço? Vazei, não Vazei, entendeu? Se fosse hoje Eu falo, ó, meu tio O que que é isso aí, rapaz? Vai ficar mirando essa arma Sem munição pra mim aí? Vira esse troço pra lá Me fala onde o cara mora aí, caramba, né? Pô, se hoje Você vai pegando o jogo de cintura, né? Aí foi foda, cara Porra, velho Safado lá Pô, cara, nem feliz tava em me ver, caramba Além de tudo, né? Me ofendeu ainda Mas foi foda, cara Foi a bocada coisa, assim E tem que ter muito jogo de cintura, sabe? Pra ser oficial de justiça, né? É bacana Porque o pró Pô, tu ganha a mais Porque atividade externa Tem a flexibilidade A flexibilidade é a faca de dois gumes, né? Porque eu já tive que trabalhar de madrugada Já tive que trabalhar de final de semana Mas tu ganha muita liberdade também É, ganha liberdade, entendeu? Então é flexível E assim A galera às vezes fica puto pra caramba, né? Você chega num lugar e tal Eu já teve casos, assim Eu falo que a experiência é foda, né? No começo era mais rígido um pouco E tem que ser rígido Só que até certo ponto Você pode tentar ser flexível Tem um ponto que chegou naquele ponto É polícia, entendeu? Acabou a conversa, é polícia Agora é o rigor da lei Mas ainda é possível, cara Ter jogo de cintura Teve um caso Faz tempo não, esse aí, viu? Não faz nem um ano Era uma Uma empresa Na BR Uma cidade próxima ali De onde eu trabalho, né? Que a gente tem 17 cidades, né? Na jurisdição E eu procurando a empresa e tal E não tinha muita coisa próxima E eu vi lá Acho que é aqui Bate palma Ninguém entra Entrei no fundo Pois não, o que você quer? Ver um cara, um grandão assim Meu irmãozão, grandão, né? Mas um senhor já Ah, tô procurando a empresa e tal Não, não é que não, não é que não Fez assim, já com a mão pra mim, sabe? Não, tudo bem, mas Qual que é o nome da empresa aqui? Eu só preciso pegar informação Não, vocês ficam vindo aqui Encheu o saco Não tem nada a ver com isso Não, tudo bem Mas eu só quero saber informação aqui Depois de Ah, puta que te pariu Tomar no culo Já começou Desacato, entendeu? Só que eu peguei Eu senti que ele tava meio Nervoso antes da hora Pô, peraí, peraí Calma lá Tô tratando o senhor com respeito Pô, me respeita também Que eu fiz alguma coisa pro senhor Nem te conheço Tô tratando o senhor com respeito Eu sou oficial de justiça Me respeita, papapá Vamos conversar Aí ele deu uma Assim, assim, assim Aí eu fui conversando com o cara Ele me contou a história Pô, era uma outra empresa Que tava lá Dando mó dor de cabeça pra ele Por causa dessa empresa anterior Entendeu? O cobrador indo lá Até ameaça o cara recebeu Eu conversei com o cara Falei, então Mas o senhor é assim, assim Viu, tô pro senhor Justiça, fala Isso, isso Eu sei que no final das contas A hora que eu fui embora O cara falou assim, ó Sexta-feira, seis horas A gente vai fazer um Um novilho assado aqui É... Um novilho no espeto Alguma coisa assim Vem aí pra gente comer junto Tal, traz a esposa Pode trazer a família Tal Falei, caramba, velho Cara, o cara tava armado, porra Dá pra ver que ele tava armado Olha Falei, agora a pouco Tá querendo me matar Depois de um papo O cara tava me chamando Pra comer um churrasco A experiência, né? A experiência, é Porque eu vi que era Uma situação estranha Porque tem hora que não, cara Tem hora que chegou num ponto Acabou a conversa, entendeu? É polícia, certidão Rigor da lei Já aconteceu algumas vezes, já Mas tem que ter o jogo de saber Entendeu? Dosar Porque eu vi que ele tava puto Mas ele não tava pra iniciar Uma violência física Ele tava só puto Entendeu? É uma conversa com o cara Falei, o que? Você ficou uma hora Conversando com o cara lá Você acredita? Cara, gente boa Cara, bom de papo Aqueles alemãozão Assim, sabe? Veio um convidado aqui também Que é oficial de justiça É o Marcelo Sobral E aí ele contou muita história Dessa parte da atuação Uhum E aí É um trabalho também Que Não é pra qualquer um não, cara Porque tu lida com Muitas situações ali Emoções É conflito É 90% conflito Então, tipo assim Você vai intimar o cara Que ele tem que pagar Ou tem que remover um bem Penhorar E assim É muito aleatório Entendeu? Tem diligência que fala Cara, isso vai dar ruim Suave Tem diligência que não é nada E vira um pampeiro desgraçado Assim Então tem que ter um pouco Aquela coisa, né? Aquele sexto sentido, sabe? Cara, não Deixa aqui Vai dar ruim Sai Pô, já Uma vez eu Fui numa empresa Isso já faz mais tempo Um pouco Eu não tinha o jogo de cintura Que eu tenho hoje Fui lá Penhorar uns negócios E tal Perguntei pro cara Quanto que é isso aqui? Ele mentiu pra mim o valor Entendeu? Porque eu tinha que avaliar também Aí quando eu fui na internet Que não pesquisar Eu vi que o cara mentiu Ordem do juiz Volta lá e faz reforço Da penhora Penhorar mais coisas Aí cheguei lá Cara, já não tinha mais Muita conversa, né? Agora vou penhorar Não, você não pode entrar aqui Sai, sai, sai Aí discutia um pouco Com o cara Ele tava na sala dele, né? Ele só abriu a gaveta Aff, na hora que ele abriu a gaveta Eu saí fora, né, porra? O cara abriu a gaveta Por quê? Pegar um buquê de rosas Pra mim lá? Eu saí fora Aí a mulher dele Vem na porta Vem aqui Se você é valente Vem aqui Vem aqui Agora que você vai ver Eu vazei, cara Eu larguei até o carro Lá na frente Que situação Aí chamei polícia E tal, sabe? Mas é foda Tipo assim, né? Tem hora que não dá pra... Tu já chegou em alguma diligência dessa E foi reconhecido? Ah, você que é professor Já, viste? Direto, direto Direto, cara É assim, quando a gente tá no... No modo oficial de justiça Mais cisudo Mais sério Tipo assim, se eu tô trabalhando Você tá me encarando Eu tô assim, pro senhor Me desconfiado Aí eu tô lá Professor Uh, rapaz E aí se rasga todo Mas é direto, direto, cara Encontra bastante Isso é bem legal, assim É, e dá marrar É, tem 300 mil habitantes, né? E é legal assim Às vezes eu vou Tem cidades próximas, né? Que a gente trabalha Às vezes eu vou lá na prefeitura Fazer alguma coisa Tem que ser na prefeitura Nossa, aí encontra aluno Pô, eu estou aí com você Passei aqui e tal Muito legal isso aí É, na minha cabeça É, 300 Não é tão pequeno aqui Nem tem mais São 500 É Na minha cabeça Todo mundo encontra Todo mundo lá em Cascavel Tu sai na rua Encontra aluno Encontra colega Encontra professor Ah, você encontra Mas não é tanto Não é tão pequena assim a cidade, né? Sim, sim Não é tão pequena E, pô, agora mesmo Que a gente passou no hotel Antes de vir aqui, né? Aí eu nem tinha percebido, né? A Carla falou Que o cara que é vigia Estava olhando assim Mas eu, cara Sou muito desligado, né? A não ser que eu esteja Com a intenção de estar de olho Estava ligado Tipo assim Não é um botão que gira O meu liga e desliga, né? Eu estava desligado Aí depois estava lá no hotel Aí veio lá Um menino que trabalha lá Veio vigia Pô, é o tal Eles estavam de máscara Conheceram, né? Foi muito legal assim, sabe? É bacana É muito bacana O pessoal reconhecer o carinho Porque, cara Eu vou falar Fácil não é não, viu? Isso aqui Que a gente faz É só por dinheiro Não rola, entendeu? Porque tudo tem um preço Até o dinheiro tem um preço, né? O cara que faz só por dinheiro Ele não consegue Porque Pensa numa vida corrida, cara Difícil pra caramba Pois é